Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecante de Sinop no Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4, Bastidores da Águia 4x4, Automecânica 4x4, moçada Somos oficina especializada na manutenção dessas brutas do nosso Brasil, varonil Beleza, moçada do BDA? Moçada, e falando da nossa programação para as pessoas que estão se conhecendo o nosso canal agora Nós temos vídeos de segunda a sexta-feira às 19h Mas na terça-feira é dia da live do BDA que começa às 20h de Brasília, moçada Beleza? 20h de Brasília, mas 19h aqui no Mato Grosso Então eu só tenho tempo de sair da oficina e ir direto para casa e me preparar para a live Alright? É isso aí E no sábado pela manhã temos um vídeo com as melhores perguntas da semana Mandadas aqui para o BDA através dos comentários Portanto, se você fizer alguma pergunta no comentário, confere se ela está lá respondendo no sábado, beleza? Eu vou tentar as perguntas que eu separar para responder no sábado E colocar lá no comentário, responder lá Resposta no sábado Aí você vai ver a sua resposta lá no sabadão Beleza, moçada do BDA? Mas também é interessante, você assistir todos os nossos vídeos, né? Não só quando vai ter uma resposta para você Você vai lá e confere esse vídeo É isso aí Vai lá e confere Se a sua resposta, se a sua pergunta foi selecionada, beleza? Moçada, e hoje, mais uma vez, vamos falar da Hilux Garbosa Garbosa não Garbosa Então, Garbosa Só tem uma Hilux modelo Garboso do José, moçada Está na revisão, na reta final da revisão Certo? Muito bem A parte do radiador já está no lugar O flashback já está montando o radiador O caminhonete já está no chão E o câmbio já está montado Beleza? Moçada, vou mostrar para vocês o câmbio agora Depois do câmbio, eu mostro os vídeos que eu fiz montando o câmbio Beleza? Vamos lá Vamos ver o câmbio aqui Primeiro, está aqui o câmbio Pronto Montado do José Está o câmbio aqui, ó Certinho Bonitinho Lavadinho, tal Olha o capricho do menino chinês, moçada Colocou o paninho em cima aqui, ó Lembra a sujeira que estava aqui dentro, moçada? Olha que beleza Tudo limpinho agora Certinho, certo? Então este aqui é o câmbio que está montado A pista do rolamento engraxada Com graxa azul Como eu sempre já falei para vocês Aquela dica de ouro do BDA Para deixar o pedal de embreagem Sempre macio Então o câmbio está aqui pronto Foi limpo Trocou as peças internas que estavam Defeitosas E a gente descobriu Que o câmbio estava com defeito Porque eu desmontei para limpar ele por dentro Inclusive, moçada Falando nisso Vocês vão ver Que tem uma pergunta Do inscrito Sobre como que limpa o câmbio manual Por dentro Basicamente É como a gente fez no serviço do José Não está só nesse vídeo Porque a limpeza do câmbio A gente fez ao longo dos vídeos Mas como eu já falei para vocês, moçada A caminhada do José Ela possui uma playlist Essa playlist aqui, ó Então clica nessa playlist E você vai assistir Todos os vídeos Da caminhada do José Beleza? Lá na pergunta Eu vou dar mais detalhes Como que limpa o câmbio manual por dentro Beleza? Muito bem Aqui, moçada Está pronto o câmbio Montado Pronto para voltar para o veículo Certo? Então vai voltar Vai Ou essa semana Fica pronto o câmbio do José A gente vai pegar E vai fazer o que aqui, moçada? A gente vai Encaixar o câmbio Já está colocando o radiador no lugar Vamos lá na caminhada agora? Vamos lá na caminhonete Que a gente vai fazer o Vamos Vamos Ver Aqui, ó Cardan está pronto ali Essas peças aqui, moçada Travessa do câmbio Cardan Tudo Vai ser tudo montado após Essas são as peças Que nós trocamos na caminhada do José, moçada Estava tudo ruim, ó Sapata de freio Braço ciliar Amortecedores Amortecedor não É Enfim Eu vou dar uma olhada Certo, qual são as peças Que foram trocadas Beleza? O radiador Vocês viram o vídeo do sábado passado Já está Com a meia trocada Novinho, moçada Ele está aqui voltando Para o lugar, ó Braçadeira nova Mangueira Deu Deu um talento na mangueira Então está pronto aqui, moçada Que a mangueira do José Está ficando nota 10, moçada Nota 10 mesmo Já vamos terminar ela hoje Agora, moçada Vamos fazer o seguinte Agora vamos fazer o seguinte Eu vou botar para vocês os vídeos Que eu já tinha gravado antes Da montagem do câmbio Beleza? Um vídeo da montagem E um vídeo do funcionamento das engrenagens Isso aí Vocês vão ver Como é o funcionamento Das engrenagens Quando está montado o câmbio do carro Como é que elas mudam de lugar ali Com os garfos E as engrenagens entrando em funcionamento Beleza? Curta esse vídeo aí, moçada Beleza Beleza E aí E aí E aí Aí moçada do BDA, câmbio do José, começou a montagem moçada, vocês se lembram moçada Nesse ponto aqui ó, do eixo, tinha um desgaste aqui, então a gente levou num torneiro amigo nosso Já recuperou aqui o berço, recuperou o berço do rolamento, tá vendo aí? Recuperado, aí o menino chinês sempre monta com uma graxinha pra dar essa primeira lubrificada moçada Técnicas do menino chinês, então o conjunto que já tá montado, tá aqui o eixo secundário Os rolamentos moçada, a gente vai instalar rolamentos novos, beleza, tudo na arte Moçada, isso aqui ó, é altíssima qualidade, tá, é made in Japan Olha aí, made in Japan, Japan E é isso aí moçada, menino chinês, vamos começar a montar agora, a gente desmontou o câmbio, lavou por dentro Lavou o câmbio por dentro, aí descobrimos algumas peças quebradas que serão trocadas, certo? Tá aqui as minhas da quinta que vão ser colocadas novas, tá tudo pronto aí ó, beleza moçada do BDA Tá aqui a carcaça do câmbio montada Então é isso aí moçada, menino chinês, vamos começar a montar o câmbio agora Tá aqui ó, o gabarito do câmbio moçada, dá uma olhada Pintor de preto, aquele talento do menino chinês, ó Pintor de preto certinho aqui Beleza moçada Então é isso aí Moçada do BDA, garra na orelha do like Garra na orelha não né, bicada no like Aí moçada do BDA 4x4, câmbio do José montado moçada Olha a limpeza do menino chinês Lembra aquela sujeira aiada, tudo preto aqui, encadido nas engrenagens, moçada Então olha aí agora ó, tudo limpinho As hastes dos garfos, desmontou, lavou, rolamentos novos Ficou nota 10 né moçada A engrenagem da quinta que tava quebrada aqui, trocou as duas moçada, olha lá Com duas engrenagens da quinta aqui, rolamento Nota 10 moçada E agora moçada a gente vai fazer o seguinte O menino chinês Aqui Ele vai enganar todas as marchas aqui pra gente ver como é que funciona um câmbio manual, beleza moçada? Menino chinês, por favor, engata a primeira Moçada ó, ele vai aqui ó, pera só um momento Tá vendo bem aqui assim ó Aqui é o lugar que vai a alavanca, certo? Ele vai pegar os garfos, vai colocar todas as marchas, ó, primeira Ó, vai engatar a primeira agora O menino chinês tá achando a posição pra trabalhar ali, moçada, olha lá Olha lá, primeira E aqui moçada Conjunta a primeira Segunda o menino chinês Segunda pessoal E daí Terceira o menino chinês Aqui o conjunta a terceira aqui, moçada Em acionamento Beleza? Vai Quarta Quarta já foi? Uhum Aqui moçada, quarta Agora a quinta moçada A quinta é aqui atrás, ó A quinta E claro A ré A ré não vai mudar de lado, moçada Muito bem, meninos chinês Vai de novo Aqui moçada, a ré aqui ó Tá vendo a cor da ré aqui funcionando, ó Vai de novo Vai lá moçada Vocês ligaram a ré aqui? Top menino chinês Vamos de novo, meninos chinês Vai lá Peraí, vamos lá, deixa eu ir pro outro lado aqui Vamos lá, moçada, de novo, ó Tá, desengatou todas? Ó, moçada Todas desengatadas, certo? Preta atenção aqui, ó Aqui faz primeira e segunda Aqui terceira e quarta Aqui faz a quinta E lá do outro lado faz a ré, beleza? Então vamos lá Primeira Aqui Primeira, chica Aí moçada, primeira Certo? Segunda Segunda Terceira Nesse outro garfo aqui, ó Olha lá Terceira Quarta Aqui Nesse garfo à frente, beleza? Quinta, meninos chinês Quinta aqui, moçada Olha lá E desse lado aqui A ré Tá vendo, moçada? Só um momento, meninos chinês Todas as engrenatadas Todas as marchas Elas têm os dentes inclinados Tá vendo? Ó Todo o dente inclinado, certo? Só a ré Que tem o dente reto Aí a engrenagem Tem esse dente inclinado Pra quê? Pra não fazer barulho Na ré É reto E justamente Por isso que vai aquele barulho Tradicional da ré Gata ré, China Olha lá, moçada A ré Olha aí E perceba Quando o gata ré O câmbio vira pro outro lado, né? Ó lá Vai lá, chinê De novo Vai lá, moçada Ó o ré funcionando Ó Todo o mecanismo aqui, ó Ele vai engatar aqui Que vai mexer aqui Que vai mexer embaixo Vai, China Ó Aí, moçada Câmbio do José Montado Testado Aprovado Agora A famosa penca de engrenagens Vai aqui pra dentro Da carcaça de câmbio Beleza, moçada? Silicone novo Nota 10 É isso aí, moçada BDA Montagem do câmbio manual Da garbosa do José E vou resumir com duas palavras Parabéns Aí, moçada O câmbio do José Agora está 100% montado Moçada As cúpulas novas No lugar Aqui, ó A cúpula que eu mostrei pra vocês Lembra o vídeo da cúpula? Pois é, esse vídeo aqui, ó Então, olha a cúpula no lugar Nova Olha aí, moçada Montado o câmbio Flashnag montando Prendendo o câmbio aqui No estrupício Prendendo na girafa Telescópica Pra levar lá no câmbio Levar lá na camionete Encaixar agora O câmbio do José, moçada Então, moçada Radiador já está no lugar Parte de baixo pronta Acho que hoje Termina o câmbio Moçada, acho que hoje Está pronto o José, hein Aí vai faltar o acabamento Barba de águia Reaperto Alinhamento Enfim Vai faltar Só o talento mesmo, moçada Ó, moçada Essa ferramenta tem rodinha Está vendo? Pega o câmbio ali da bancada Coloca na ferramenta E traz ele até o carro Está vendo aí? Quando coloca aqui no carro Posiciona a ferramenta aqui No lugar mais propício E faz o içamento da peça, moçada Para os chassis Este é o Flashnag Aí no comando do ataque, moçada E faz o quê? Rai Lucas Garbosa do José Olha quem tá aqui do meu lado, moçada. Ele mesmo. O muso. Moçada do VDA. Railucos Garbosa do José. Está com o câmbio no lugar, moçada. Tá prontinho, moçada. Radiador montado. A parte aqui do motor tá... Por último, moçada, o último que a gente vai fazer ainda é óleo e filtro dela. Vai ser o último a ser feito, certo? Aí tá feita a suspensão que vocês viram. Radiador. Cabo velocímetro. E aqui... Vou mostrar pra vocês por dentro, moçada. Olha lá, moçada. Que beleza. Que beleza. Olha só. A cúpula do câmbio, moçada. Cúpula do câmbio, ó. Aí, ó. Cúpula do câmbio nova. A da atração continua a mesma. Tá de boa. A nova do câmbio. Já foi colocada agora. Agora vamos montar a alavanca, moçada. Montar as alavancas. Montar aqui o console central. E aí... Vamos fazer a baba de águia. E dar a volta inaugural na Barbosa do José, moçada. Nota 10, não é mesmo? Quase que eu dou um piquinho aqui pra sair, moçada. Então é isso aí, moçada. E agora, moçada. E agora, moçada, vamos fazer o seguinte. Vamos assistir o vídeo do Valdomiro. É o Valdomiro inscrito nosso de São Paulo, que visitou a gente aqui, moçada. Ele veio e visitou a gente. Ele é de São Paulo. Acompanha o canal. Só curte o BDA, segundo a esposa dele. E visitou a gente que é o Campageiro, Dakar. Dá uma olhada. Que figuraça, moçada. Não. Assiste o vídeo aí. Moçada do BDA. Eu sempre digo pra vocês. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Eu não falo isso. Pois é, só que agora, o que eu vou mostrar, uma diversidade. Vocês não vão nem conseguir imaginar. Quem quer arriscar o papete aí? Fala aí, Dimas. Olha o boné, Dimas. O Gustavo Silvinão, olhada aqui. Vocês ficam falando aí que são mitos bicheiros, não sei o quê. João Délio 200. Olha o nome dele. João Délio 200. A Josiane Tomai. Fica falando que só uma Triton superam um Hilux. É que vocês não conhecem o Valdomiro. Do dia que vocês conhecem o Valdomiro, vocês vão ver o que é um mitos bicheiro de verdade, moçada. Olha ele aqui. Moçada, eu não sei se eu contextualizo a situação, eu mostro pra vocês. Não, vamos lá com o seu Valdomiro Biro. Seu Valdomiro, manda aquele abraço pra galera do canal aí. O pessoal aqui tem mitos bicheiro. Olha aqui, tá aí a prova pura. Essa sim, essa é aventureira. É aventureira. Vai onde as outras não vão. 319, parinquim, serra, dentro da floresta, tudo aí. Olha, chegou aqui inteira. Só fazer alinhamento. Aí moçada. Moçada, dá uma olhada. Seu Valdomiro, inscrito do canal, chegou hoje aqui. Falou, Netão, quer fazer alinhamento, Netão. Ele chegou perguntando, ele é retirador de onde, igual o Dimas. Você é falando do Dimas? Não, não, não. Dimas, prazer e vou conhecer um dia. Pode deixar. É Sorocaba que o Dimas mora. Ô, tá perto de mim, Dimas. Moro em Franco da Rocha. Tá pertinho. Qualquer hora eu vou até Sorocaba. Aí moçada, o seu Valdomiro, ele falou assim, aqui é um desmanche. Eu falei, não, rapaz, aqui é uma mecânica. Aí ele falou, é, cadê o cara do YouTube? Aí começou. E ele veio fazer o alinhamento, moçada, que eu gavei tanto nos vídeos. E o que acontece? O nosso alinhador, infelizmente, ele foi embora. Deu um problema na família dele, ele foi embora. O motivo fosse maior. Mas, de qualquer maneira, eu tenho o nosso alinhador, nosso alinhamento terceirizado, que eu vou levar lá pra fazer. Mas, antes, moçada, vamos dar uma olhada na pageira do Dacar, do seu Valdomiro, moçada? Dá uma olhada aqui. Inclusive, moçada, ele perguntou pra mim, olha só o quanto ele é Mitsubicheiro. Ele perguntou pra mim assim, Netão, ah, Mitsubicheiro tem cabine simples. Falei, cara, pai, não tem. Compre uma Toyota. Ele falou, não, Toyota não vou comprar, não. Eu vou comprar uma Triton e vou cortar a cabine dela e transformar em cabine simples. Falei. Sério? Aí é Mitsubicheiro. Falei, porque eu sei que supera qualquer carro no Brasil. Eu acho que não tem hora. Não sei, compara o Landerroba. Moçada, dá uma olhada pra pageira dele. Preparada pra dar a volta no Brasil inteiro. Aí ele aproveitou e passou aqui na Águia, moçada. E aí ele falou, olha como é que ia aqui. Foi montando, foi montando. Aí um pouco a gente tava com o camping montado dela. Vamos lá, seu Valdomiro. Como é que é isso? Aqui, ó, só temos uma pia aqui, né, seu Valdomiro? É a pia. Nós temos uma pia aqui com água. Aqui é a filtrada. Torneira filtrada. Só que eu não liguei a mangueira, certo? Pra não sujar, ó. Pra não sujar, ó. Oficina. É a água, água pra lavar a louça e tal. E aqui sai a água filtrada. Olha lá, moçada. Fogãozinha. Fogão. Fogão. As panelinhas. E aqui vai a nossa... A nossa... Dispensa ali, ó. Dispensa. Inclusive tem até pra nós festejar aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Já temos salame e cerveja, moçada. Já vai fazer um... Falta aqui, certo? Por isso que estamos aqui, ó. Olha, completinho. Aqui nós dormimos aqui em cima. Arrugamos essa bagunça aqui pra cima do maleiro. E aqui nós... Aqui nós carregamos um nenê também. Por isso que tá um pouco bagunçado. Moçada, dá uma olhada na Pagerona. Daqui lá, ó. Montadinha. Aqui é o dormitório. Aqui atrás, né? Aí ajeita aquelas coisas na hora de dormir aqui. Claro, né? Tem espaço aqui. Na frente... Aqui, ó. Foi removido os bancos traseiros da caminhonete. O banco traseiro aqui foi tirado. Aquele banco lá atrás também foi tirado. Certo? Então tá todo... Toda essa estrutura de apartamento móvel, moçada. Uma casa móvel aqui do Aldomira, moçada. Nota 10. Ele é de São Paulo, inscrito do canal. A rádio patroa dele, moçada, tá aqui. Dona Paula. Dona Paula, manda aquele abraço pessoal do canal aí. Ele quer essa paçoca. A paçoca que ele anda com ela, moçada. Vai uma paçoca aí, divas. Aquele abraço, moçada. Aquele abraço, moçada. Olha, não precisa ter um carro grande nem um motorhomem equipado. Basta ter coragem. Aí, ó. Tem coragem. E fé aí. E fé. E aí ela falou, ela comentou aqui, moçada, falou assim, ó. O Valdomiro, se deixar, ele passa 24 horas do dia na internet vendo os vídeos do BDA e vídeo de outras oficinas aí. Exatamente. Mas o BDA, né? Porque o BDA sempre aprende alguma coisa, né? Aqui. Aô. Aí, moçada, tá vendo aí? Calma aí, moçada, agarrado na orelha. Mostra, mostrar aqui, ó. E temos aqui, mostrando embaixo, uma bateria reserva, tá vendo, ó. Aquela bateria de carro de som, óptima. Tá embaixo aí. Vocês viram ali uma latinha amarela ali, né? Pois é, aquela latinha mesmo. E aqui o motor da bicha. Aí, aí, Dimas. Ô, Dimas, ele falou que vai te conhecer aí, Dimas. Cuidado. Moçada. Aí, moçada, como o carro não tem nada pra fazer, aí eu falei, vamos pelo menos engraxar. A gente foi e deu uma engraxada no caminhonete, a graxa azul, e vou levar ele ali no nosso alinhador terceirizado já pra fazer o serviço. Beleza, moçada? Aqui, ó. Seu Valdomiro. Seu andou pronto, seu Valdomiro. Que Brasil, Valdomiro, já aí. Eu saí de São Paulo, subi a Porto Velho, de Porto Velho, peguei a 319, 400, quase 500 quilômetros de terra, chovendo, deu pra passar tranquilo, fomos até Manaus, Manaus, subimos até Itaituba, aí pegamos a balsa, parintim, descemos parintim, descemos novamente de terra, até Juruti, de Juruti pegamos, fomos até Santarém. E aí passamos uns dias ali na halter do chão, naquelas praias maravilhosas, muito, muito, muito bom. Aí, ó, moçada. Moçada, viu aí seu Valdomiro? Exemplo, hein? Chegou aí, tá com o carro com a esposa, com a netinha. É, moçada, tem uma netinha junto ali, ó. Nossa, ela é a netinha aí. Quer ver? Ó, vamos lá pra vocês verem. Ele tá até dormindo aqui, ó. Aí você fica aí com medo do mundo. Olha aqui, ó. Oi? Tudo bem? Fala oi, fala assim. Fala oi. Fala, garra na orelha. Fala oi pro Dimas. Fala oi pro Dimas. Oi, aí. No dia, vamos lá. Aí, Dimas. Começando cedo, a criança. Exatamente. Já da aventureira aqui com os avós aqui, moçada. Moçada, fiquei muito feliz, moçada. Muito feliz mesmo. Pessoal veio aqui, mas infelizmente a gente tá sem um alinhador. Aí eu até contei pra essa história aqui. Contratei outro, né? Que já tô fazendo entrevista. Aí veio um, a gente tem oficina, e ele olhou assim e falou O movimento é sempre assim aqui. Falei, não, rapaz, hoje tá fraco. Aí falou, não, então eu não aguento, não. Falei, então, por favor, se retire, né? Então não tem como pegar um cara desse, moçada. Então, ó. Pagelo Dakar, de aventura total. Frango da Rocha, né, senhor Valdomiro? Frango da Rocha. Frango da Rocha, vem na região metropolitana ali. É Frango da Rocha e Dona Paula, né? É. Aí, moçada. Vieram aqui, estamos fazendo esse passeio aqui, conheceram a oficina pelo canal. Conheceram isso mesmo, conheceram a oficina pelo canal e deram uma passada aqui. Aí a gente lubrificou, deu um talento. Senhor Valdomiro, e o café? É bom mesmo, senhor Valdomiro? Ó, é. O que tem de mihoque é o café. Ah, brincando, brincando. Tem tudo bom aqui, hein, pô. Gostou do café, Dona Paula? Sim, com certeza. Moçada, eu sempre digo, né, se tem uma coisa boa na oficina é o café. Então o senhor Valdomiro confirmou, ainda não? Aí ele já conheceu o milionário. O milionário tá ali agarrado na orelha de alguma coisa aí. É. Fala aí, milionário. Todo mundo eu conheci agora. Aí o menino chinês apareceu aqui. Fala, menino chinês, ó, vamos ver te conhecer, menino chinês. Ele ficou vermelho. Marrom, marrom, marrom. Marrom, né? Marrom, marrom. Ficou marrom. Ficou marrom. Ó, moçada, então é isso aí, ó. Vídeo de sabadão, próximo sábado agora, acho que é dia 3. Vai o vídeo de vocês, esse vídeo que eu tô gravando, junto com o vídeo do câmbio do José que tá montando. A gente hoje é terça-feira, acho que a semana fica pronta. É isso. A semana termina. Que bom. Essa aí já fica pronta do José. Então sábado já vai tá pronta, eu acredito. Então, moçada, é isso aí. Moçada, muito legal. Ó, pessoal que fala que vai vir no IBDA, olha aí, o senhor Valdomiro vê isso e vem falar, hein? O Valdomiro parece aquela coisa, né? É, ele tem de surpresa. Pegou de surpresa. Tem o pessoal que fala, eu vou, eu vou e nunca vem. O senhor nunca falou e tá aqui. Nunca falei e tô aqui, é claro. E eu vou voltar. E vai, moçada, e vai voltar. Então tá vendo, moçada? Então é isso aí. Seu Valdomiro, qual que é aquela mensagem que o senhor fala pra galera aí do canal? Ô, esse canal, pessoal, aproveita, tira as suas distâncias. Que tem aí no canal, muito bom. Aprenda com ele, pesquise direitinho. Que esse canal vale a pena seguir todos, todos os vídeos, todos. Não perder um. Que bom, que bom. Então, Paulo, você acompanha o nosso canal também? É o nosso conhecimento, sim. E a verdade é o que eu faço mais. Ele me escreve, né, nos canais. Aí ele é o que a gente se acompanha. É muito bom. Foi muito bom aqui. Gostou muito daqui da região, da sua oficina, que é muito boa. No vídeo fica mais bonita a oficina, geralmente, né? E ao vivo, assim, corresponder às expectativas? Não, tá. É tipo de oficina mesmo, realmente, uma oficina. Cada sua peça no lugar certo, as suas ferramentas, tudo legal. Não, é. Cada um tem a sua expectativa. E olha que é muito boa. Muito boa mesmo. Ô, que bom, né, moçada? Isso é muito boa, moçada. E que uma pena, moçada, que hoje, justamente hoje, nós estamos sem alinhador. É brincadeira. Eu vou poner esse alinhador logo. Vou dar um jeito no caboclo aí, pra alinhar. Hoje ele veio aqui. Tá todo mundo agarrado na orelha de um determinado serviço aí. Moçada, e assim, infelizmente, a gente quer falar mais, seu Valdomir. Gente boa, moçada? Gente boa toda a vida, vocês têm que ver. Tirador de onda, chegou tirando onda, cara. Eu falei, o que é isso, cara? Eu fiquei olhando, falei, já chegou tirando onda. Eu vim aqui pra poder falar pro Dimas, falar pro Dimas. Ô, Dimas, pode vir na oficina pertinho, pô. É um dia e meio, você tá aqui, você faz tudo que você quer fazer. Ele mexe também em Mitsubishi. Pode vir pra aqui. Vem a prestigiar aqui. Tá vendo aí, moçada? Merece. Tá vendo aí, moçada? Aqui é Mitsubicheiro, viu? Aqui, eu fui obrigado a botar meu boné da Mitsubishi pra gravar esse vídeo com ele aqui. essa parte do plantão. Beleza, moçada? Então é isso aí. Seu Valdomir, muito obrigado pelo prestígio, cara. É isso. Muito obrigado mesmo. Pô, bom prazer. É, que é isso. Muito obrigado por passar aqui com esse agente. Mesmo que a gente não conseguiu esse serviço hoje. Sei lá. Eu só fiz uma rotinha de 1.800 quilômetros de diferença. Nossa, só pra mim. É, só pra conhecer o Letão só. Uma berterinha, 1.800 quilômetros pra conhecer aqui nós, moçada. 1.800 quilômetros, é bem aí. Até logo só tem um pouquinho de terra, só de meio. Aí, moçada. Vocês que estão planejando de vir no BDA, olha o São Valdomiro. E 800 quilômetros de deu um giro pra chegar aqui. E veio pra conhecer. Infelizmente, o alinhador tá soldando. É brincadeira. Não tem problema. Vai ser a próxima. Vamos confirmar mais coisas. Beleza, São Valdomiro. Obrigadão pelo prestígio. Com o prazer. Cara, tamo junto. Sabadão vai no ar esse vídeo aqui. Vai ser bem no meio do vídeo. Eu vou botar em casa, mas... Mas eu mando o link. O senhor vai me dar o celular. Vou mandar o link pro senhor. E o senhor assiste quando puder. Na estrada, no posto, não sei. É, qualquer lugar. Beleza? Pelo vez em quando nós dormimos no posto também. É, vem dormindo em posto, vem no hotel. Ah, vamos vir na cama hoje. Não, é hora que... Precisa agradar a patroa, tem que dormir no hotel. Ah, oh, aquela paçoca ali. Aquela paçoca ali. E propaganda enganosa. A mulher já reclamou aqui atrás. Propaganda enganosa. Aí, moçada. Ainda vendo, né? É assim que é a vida. Rádio patroa, sabe que... Rádio patroa falou, água parou. É, é isso aí. Beleza, moçada do BDA? Tamo junto. Olha que vídeo toco a gente de Sabadão, moçada. Não perca, hein? Vou até falar ele na live hoje, da primeira presença do senhor aqui. Muito bem, moçada. Vamos lá. Depois de uma dessa, moçada, só pode ter uma bicada no like daquelas, né? E se inscreve no canal. Foi um prazer. Turma, apareçam. Apareçam, vocês vão se surpreender com o oficina. Muito bom. Embora só mexe com o Toyota, né? Não, Mitsubishi também. Ah, Mitsubishi também. Mitsubishi também, ó. Tem um bonê aqui, ó. Né, Divas? O Dimas tá lá agora. O Dimas tá lá se torcendo. O Dimas tá lá que não sabe o que se faz. De rasgando de vontade o Dimas nobre. Não tô imaginando aqui agora. Calma, Dimas. Planeja bem planejadinho. É só pôr a patroa e a neta no carro e ir embora. E acabou. Acabou. Não tem esse negócio não. Não pensa muito não, né? Não, não pode pensar. Pode pensar. O mundo é nosso, rapaz. Ô, esse mundão do Brasil aqui vale a pena, pô. Tem que conhecer de fio pra vio. Entrar em buraco, sair. Se não sair, tem cinto em cima pra poder rebocar. E vambora. Vambora. E de uma página da casa dessa aí não fica em qualquer lugar não, moçada. É isso aí. Valeu. Tchau, 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 tchau. Moçada, você viu aí que sensacional o Valdomiro, moçada? Figura. Olha, moçada, figura carimbada, moçada. Daquelas que é difícil encontrar por aí. Moçada, e pra esse sabadão tão legal assim, nada melhor agora do que a sessão de perguntas e respostas do BDA, não é mesmo? Então vamos começar agora. Pergunte ao mecânico netão. Moçada do BDA. Mais uma quinta-feira e nós vamos começar o pergunte ao mecânico netão. Pergunte e respostas do BDA ao seu canal de caminhonetes classe A. É isso aí, moçada. Moçada, vamos começar logo com aquele gás. Vamos direto ao ponto, porque hoje, moçada, além de estar muito quente aqui no Sinop velho, o celular talvez é modelo 456, ele vai querer travar, beleza? Moçada, estou com problemas de renderização. Tudo indica que é um notebook que está abrindo o bico. O Diogo Micheletti, nosso canal, estava hoje aqui, tomou café, mandou vídeo para o Vieira, no grupo do Vieira e tudo. E acompanhou comigo aí, vamos tentar. Eu vou fazer o projeto, ele vai tentar renderizar lá, enfim. Vamos ter que comprar um notebook novo, não vai ter jeito, beleza moçada? Vamos começar logo as perguntas. O alemão, o alemão ligou o modo filósofo dessa vez. O modo platão, o modo Luiz Felipe Pondé. Ele falou assim, filósofo Netão, sobre homens e máquinas, não temos mais o direito à ingenuidade, de acreditar que as máquinas nos salvem ou nos redimam. Mas não custa ouvir o que Roybert, Adão ou atormentado monstro Dr. Frank Stenker nos dizer. Não é de hoje que as máquinas nos fascinam e que nos angustiam, nos levam a um impasse. Resta o consolo de que todo áporo, já ensinou Drummond, pode nascer a flor. Texto do professor Júlio Pimentel Pinto. Publicado no Estadão. Muito bom vídeo, Netão, como sempre. Padrão 4x4, BDA 4x4. Um abraço ao alemão e a Dani. O alemão e a Dani é a rádio patroa dele, moçada. Olha o alemão, moçada, esteve aqui. Você viu como os inscritos do BDA são cultos, moçada. É outro vídeo, né? É outro vídeo. Beleza, meu irmão? Bastianinha acampando. Olha, o Bastianinha está acampando lá, moçada. Ele deve vir só em acampamento, eu imagino. Bom dia, como e por que você colocou querosene na sua camionete? Não, como você abre o tanque, pega um funil ou faz um funil com a garrafa de 2 litros, a garrafa PET, coloca no tanque e abastece, beleza? Você coloca o antes e abastece em cima, enche o tanque. E um litro e uma tanqueada. Esse é o como. Por que? É porque eu aprendi com o meu pai, que foi camioneta a vida toda, que a Kerozene, nem de fazer uma limpeza no sistema de injeção da camionete, bom, bibico, mas mais antigo igual a minha, ela dá um upgradezinho na potência, beleza? Mas isso eu faço na minha camionete, aconselho vocês, fazendo a de vocês, mas sempre. Moçada, eu não sei como está a camionete de vocês. Porque a Kerozene, como ela é limpa, ela pode revelar um segredo, um segredo não, ela pode revelar um defeito de bomba, de bico, etc, beleza? Centrix Soares, boa a todos! Então, sou mais um para o time da Mitsubishi, Pajero V697. Ah, Dimas! Oh, Dimas! Dá um ojado aí, Dimas! Mais um para o seu time, Dimas! Vocês sabem que o Dimas é a nossa aventureira do canal, né? É o Indiana Dimas! O Cedric Soares. Boa, Letão! Tem uma Pajero V697, 12 válvulas, e há alguns dias troquei o jogo de válvulas e o jogo de tuxo. Coloquei na marca Tacal. E não é que eu rodei 300 quilômetros, sendo sem trecho urbano, 200 trecho rodoviário, e na volta da viagem, os tuxos Tacal estavam iguais à timbalada, batendo tudo que podiam, o carro voltou para a oficina, onde foi verificada a pressão do óleo, que estava ok. Foi pedido a loja de autopeças ou marca melhor? Estou no aguardo. O que fazer? Eu falei, vou perguntar ao comandante do esquadrão Águia, que marca eu compro? Desde já te agradeço, um grande abraço. Valeu pelo comandante do esquadrão Águia e Zedric? Cara, realmente... Moçada, vocês sabem que eu não gosto muito de falar marcas, mas atacar eu falo, porque naquele vídeo da Hilux que estragou o motor com 40 mil quilômetros após feito, bateu o motor, com esse vídeo aqui, ó, a boxe de vela era o Tacal. E a dona do Tacal veio um dia aqui na oficina, eu já contei para vocês, né? Ela veio aqui, me deu as agendas, é uma senhora dona do Tacal, não sei hoje. E ela falou que o compromisso era com qualidade, realmente no começo tinha qualidade, moçada. Agora a gente está vendo aí, ó. Zedric, infelizmente, o tuxo vai ter que ser original, tá, cara? Você vai ter que na oficina pedir original. Não, pois nenhuma marca que eu digo para você assim pode colocar. Marcas de peça de motor boa, quais são? Mali, KS e Elri. Mas a Elri é mais voltada para a vedação de motor, juntas e retentores. É isso aí mesmo, é Mali e KS. Eu estou lembrando agora aqui. Ou seja, se não achar dessas duas marcas, cara, infelizmente, vai ter que comprar original. Porque eu acredito que tuxo vai ter que ser original. Ou rio sulense. Se a rio sulense estiver fornecendo tuxo, também é uma boa marca, é marca brasileira, tá, moçada? Então, Zedric, é isso aí. Mali, KS, rio sulense. Conectados de história. Eu estava muito afim de pegar uma Hilux de 98 a 2001, a famosa Garbose. Mas estou com receio de contar peças e também de manutenção ser muito cara. Estava vendo alguns fóruns, a galera em 2009 pedindo os mesmos 40 mil que em 2020. O carro está do mesmo valor. Conectados de história. Cara, manutenção da Garbosa não é nem um pouco mais caro do que a manutenção de qualquer caminheta de risco, cara. É tudo mesmo preço. Mesmo valor. Peça dela tem muita peça. Tem muita peça. Amortecedor tem caiaba. Pastilha tem ferodo e frase. Disco tem... Tem Femax. Correias tem Dyke Gates. Retentores tem Noc e Elring. Filtros tem Mali, Vega. Então, cara... Você pode comprar tranquilo. Parte de suspensão. Tem pivô TRW. Tem pivô SKF. Marca tem pivô. Vimar. Tudo marca boa. Pode comprar tranquilo, cara. Tranquilo. Embreagem de look. E parte de lubrificante, obviamente. Repsol. A Repsol tem tudo que uma Garbosa dessa precisa. Portanto, pode comprar tranquilo. Beleza? Pode comprar tranquilo. E é isso aí, cara. Garbosa estão pedindo 40, 50, 60 mil na Garbosa. Depende do estado de conservação. Beleza? Essa do José mesmo, que vocês acompanharam o vídeo do clima dela. A Caminete aí não pode vender por menos de 55 mil reais. Tranquilamente. Está revisada. Pode deixar 60 mil na Garbosa do José. Pode pagar tranquilo, moçada. Está pronta a Caminete aí. Beleza? E outra, moçada. Toda vez que você comprar um carro usado, você vai gastar com a revisão pós-compra. Você vai ter despesa. E carro de alto clima metrário, como a do José, as únicas coisas fora da linha, eu diria, foi o radiador que estava com a colmeia podre, vamos falar a verdade. E o câmbio que estava com a ignagem quebrada. Tirando o risco, foi tudo normal. Beleza? E o câmbio, eu diria, que o problema do câmbio foi a falta de troca de óleo do câmbio e a colmeia, a falta de troca de aditivo, ou seja, a falta de manutenção periódica. E aí, o câmbio deles trocando o óleo de... Trocando o fluido de uma caminete de 50, 50 mil quilômetros, todos os fluidos, aditivo de radiador, óleo de direção, óleo de câmbio, tanto manual quanto automático, é carro para durar a vida toda. Vida toda. Edmilson Salles. Bom dia, Netão. Mais um ótimo vídeo. Tenho uma dúvida. A Renault modelo 2003 é boa? Ótima. É ótima. Tem a 2003 turbo e aspirada. A 2003 turbo, qual que é sempre o porém dela? Que eu sempre falo. Radiador e a bomba que é semeletrônica. Só a turbo. E aí, essa bomba semeletrônica, seria interessante você dar uma olhada nela certinho, se foi feita manutenção. Porque essas bombas semeletrônicas, além de não ter manutenção no Brasil, só tem na Bombola em Goiânia, a manutenção é cara, certo? E a maioria das pessoas estão instalando a bomba da Hilux 2000 e da SW4, de 97 a 2000, que é a bomba mecânica e o mesmo motor. Inclusive, eu falei com um amigo nosso, o Arnaldo, lá de Fortaleza, mecânico, escrito do canal, e ele também falou sobre instalar bomba de D20, bomba mecânica. Então, existe essa possibilidade. Mas a caminhonete de Hilux... Moçada, toda Hilux é boa, tá? Não tem nenhum Hilux que fala, ah, essa é ruim. Não. Todas são boas. Claro, moçada. Mas também você precisa ter uma certa qualidade no carro, né? Não é porque a Hilux vai comprar o pior carro do mundo, beleza? Gustavo Silvido! Netão, a galera da oficina é nota 10, porém o Messias diferenciado, talentoso e elegante. Netão, assim como o teu Corolla Bred Peach, a Toto está lançando a Hilux Messias, em homenagem ao galã da Hague Alto Mecânico. Abraço para todos, em especial a Messias e aquele abraço! O muso! José Raimundo, ô Netão, aqui em Sapuca e Mirim, sul de Minas Gerais, só uso óleo diesel comum, mas não estou encontrando óleo diesel comum, só encontro óleo diesel S10. Será que não vou ter problema? José Raimundo, cara, eu não consigo te falar isso, infelizmente. Você já assistiu aquele nosso vídeo, diferença entre óleo diesel S10 comum, esse vídeo aqui? Pois bem, assista esse vídeo, que ele tem alguma informação ali da diferença. Mas, se possível, abasteça com o comum, tá? Abasteça com o comum, tranquilo? Agora, o problema que você pode ter, não sei. Eu tenho um vídeo já gravado aqui, de um cliente da oficina, que fez um depoimento sobre o óleo diesel S10, que corrói as peças da injeção do carro. Então, moçada, só que eu estou com problema de renderização, eu vou ter que ver como é, vamos fazer. Se eu não conseguir renderizar vídeo, o pé dele vai ficar uns dias sem vídeo, hein? Mas, vamos fazer live, beleza? Mas, faz live terça, quarta e quinta. Aí, até chegar o notebook novo, combinado? Levi Diniz, fala Netão, queria que você me tirasse uma dúvida. O que é feito com todos os óleos retirados das camionetes? Do motor, do câmbio, etc. Qual o destino desse tipo de material? Levi Diniz, hoje em dia, existe controle ambiental, tá? Toda oficina tem que ter licença ambiental. Tem que ter adequação, tem que ter piso epóxi, tem que ter um tratamento de água, tem que ter vários itens ambiental, inclusive a destinação de óleo e resíduos. A parte de resíduos, estopa, frasco, vazio, graxa, rosada, vai dentro dos quatro tambores que tem ali da empresa que recicla esse material ou dá o destino final. E o óleo queimado tem empresas fechadas nas secretarias ambientais do Mato Grosso que vem aqui, coletam óleo e dão pra mim um recibo de quantos itens eles levaram, beleza? Então, tudo, toda a parte de resíduos da oficina tem um destino final, beleza? Então, uma empresa vem aqui e paga até um valor pros meninos. Esse óleo queimado, moçada, é da equipe, tá? O valor que eles conseguem no óleo queimado é deles, eles dividem entre eles. É como uma recompensa, vamos dizer assim. E a parte do resíduo que tem que carregar, não, essa tem que pagar pro cara da finela. Mas é uma empresa que leva, leva pra reciclar. Então, óleo reciclado é bom, é mais caro que o óleo cru. Porque o óleo reciclado, só pra você separar, porque o óleo reciclado, o tambor aqui, moçada, não tem um tambor pra óleo de câmbio, de motor, não. Vai tudo junto. Aí eles levam esse óleo reciclado e me falaram que não faz óleo lubrificante novo com ele. Esse óleo lubrificante serve pra sola de sapato, pra asfalto, serve de base química pra outros produtos, beleza? Pneu. Marcelo Santos Soares, sempre o máximo de esmero nos serviços. Toda vez que vencer os vídeos, me dá uma vontade de aumentar a quilometragem da minha Hilux para poder levar até a sua oficina e fazer uma brutal. Beleza, Marcelo? Valeu pela consideração, caro. Olha, o Marcelo achou que nós temos um esmero, moçada, um capricho, um selo na hora de executar um serviço. E ele tá louco com a câmera dele aumentar a quilometragem, vai se trazer aqui. Valeu, Marcelo. Marcelo Arismendi. Boa noite, Netão. Tudo certo? Vai estar vídeo, hein? Você sabia que a Amarok 2.0 2017 não tem plano de troca de óleo de câmbio manual e do diferencial? Quero trocar o óleo e não tem plantagem de carga. Não tem parafuso, mas botar óleo diferencial também. Só abrir a tampa. Moçada, realmente, né? A gente não consegue entender como que essas marcas, as fábricas ainda vêm com essas... Na minha opinião, é um absurdo não trocar fluido de um sistema. É um absurdo. Se o fluido não troca, então para eles ou a peça é descartável. Quando der defeito, você vai ter que trocar tudo. Ou vai durar a vida toda. Eu acho que... Acho que não. Tenho certeza que é um equívoco. Todo fluido a deterioração de seus componentes químicos, moçada. Ainda mais dentro do câmbio ali se chocando. Realmente. Tem diferencial aí S10 também. Essas são mais antigas. Não tem dreno. É só a tampa. É que eu não tenho esse papel, moçada. Mas sabe quanto que é o litro do óleo do câmbio manual da Amarok lá na concessionária? O litro. Oitocentos e dezessete reais o litro. Vou repetir. O litro de óleo do câmbio da Amarok era... Não sei hoje. Era oitocentos e dezessete reais na concessionária. Exatamente. Ou seja, se num câmbio... Se numa caminhonete você gasta dez litros, né? Dois ou três... Não, acho que é um e meio na dianteira. Enfim, se você gastar dez litros na parte de baixo da caminhonete... Oito mil reais para trocar. Só de produto. Pode? Não pode, né? Mas enfim. Inclusive, vou ver se eu consigo pegar um... O valor de revisão da Amarok lá na concessionária e mostrar para vocês. Era, moçada. Eu tinha até esse papel aqui. Que o cliente foi lá comprar o óleo e não comprou. No final das contas eu liguei para o pessoal da R.A. E era o 359 normal. É GL4, né? Valdemar Ferrares. Uma pergunta para o sábado, Neto. Qual óleo que eu uso no ano 200? Ano 91. Posso usar o 1540 ou o Top Turbo? Ou o 20W50? 15W40. Não coloque esse 20W50 aí. Vai engrossar o óleo e não precisa. Ou uso o 15W40. Normal, beleza? A Repsol tem esse óleo. Repsol 15W40. Pode usar. Acabei de colocar na caminhonete do... Aquela bandeirante lá do nosso inscrito. Que trouxe a revisão da transmissão. Nicol Salves. Netão, Deus te abençoe e proteja sempre. Amém. Amém. Tenho uma dúvida. Sou de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Tenho uma Hilux SRV 2010. A princesa. Comprei usada ela. Indicado usar o S10. Posso voltar a usar o S10? O S10 500. Super lembrança em ti e na tua família. Obrigado, Nicol Salves. Tamo junto. Pois é. Aqui é o seguinte. Se você tá usando o S10, continua. Não é bom ficar fazendo essa troca. Teve um motor na caminhonete, moçada, que fundiu essa semana. Que eu tô sabendo. Porque a caminhonete usava só esse S10. E foi... E eu... Trocou de motorista. O cara abasteceu com o comum. E... E... Estourou o bico. Mijou na cabeça do cristão. Deu calcidrólico. Calcidráulico. Quebrou o bloco. O incrível que pareça. Aconteceu tudo isso, Matado. Por causa da troca do óleo diesel. Então, se você tá usando esse S10, Nicol. Continua. Tá? Continua. Pra você passar pro comum, você tinha que tirar o tanque fora. Tirar os bicos. Lavar tudo. Enfim. Então, faz isso aí. Beleza? Rafael Rocha. Melhor canal 4x4. Estava assistindo o vídeo. Chamei o Agno Atos e me respondeu na hora. Maior boa vontade. Beleza, Rafael? Moçada. Eu coloquei esse comentário do Rafael. Porque tem gente que fica falando pra mim que eu tô rico. Que eu não respondo. Que isso, que aquilo, outro. Moçada, não. Eu respondo todo mundo. Às vezes, essa pergunta chega, eu não posso falar na hora. Aí, chegam outras mensagens. Enfim. Eu tô tentando dar atenção pra todo mundo que fala comigo no WhatsApp. Beleza? Valeu, Rafael. Aí, moçada. Na hora que... O Rafael deu sorte. Eu tava no WhatsApp e ele mandou. E eu tava no WhatsApp e eu voltei a responder pra ele. Às vezes, você manda. E aí, eu tô ocupado com atendendo o cliente, fazendo o serviço. E aí, eu não posso... É... Não posso atender aí. Eu esqueço. Enfim. Beleza, cara? Beleza? Moçada do BDA. Tamo junto. Reginaldo Carmo. Boa tarde, Neto. Minha cidade 42007 com carga bate o fim de curso. Ouvir você falar sobre a mola dos blindados. Meu medo é de ficar muito alto. Me ajude. Minha esclareza, por favor. Deus abençoe. Um abraço para toda a equipe Águia. Beleza, Reginaldo Carmo? Reginaldo, a sua pergunta, cara, é muito interessante. Muito interessante. Por isso, eu entrei em contato com um especialista internacionalmente desconhecido pra falar sobre o assunto. O meu compadre, Alessandro Barbosa, pai das gêmeas, moçada. É isso aí. O pai das gêmeas que colocou na dele e resolveu o problema. E pra isso, Reginaldo Carmo, ele te mandou um vídeo, cara. Vamos te ouvir, do compadre? Então vamos, olha aí. Fala, compadre Neto. Beleza, compadre? Tudo bom? Então, estou aqui para dar o depoimento, o feedback das molas blindadas colocadas na SW4. Eu coloquei as molas, estou muito satisfeito. O carro melhorou muito a questão da... Acabou, na realidade, com a batida final de curso da suspensão traseira. Eu sempre ando com a família sete ocupantes. E quando eu passava em alguma depressão, alguma lombada, com as originais ela batia. Ela batia no final do curso. Isso me incomodava. Além do mais, a SW4 é um carro muito macio e ela tem tendência a fazer o rolamento de carroceria com as originais. A partir do momento que eu coloquei as molas blindadas, diminuiu, né? Porque ela ficou um pouco mais firme. A gente passa em lombadas, pode passar carregada como for, porque ela não bate mais o curso. Ela ficou um pouco mais dura, é fato, mas eu ganhei com relação nessa questão. Eu sinto o carro mais seguro, certo? Na estrada e não fica mais aquela batida seca. Eu passo um buraco que for, uma lombada que for e ele não bate, certo? Ele aumentou, na realidade, a suspensão aumenta na faixa de uns 3,5 a 4 centímetros. E eu troquei da suspensão dianteira e traseira. Vou mostrar aqui a vocês. Mas o carro ficou excelente. Eu recomendo, inclusive, futuramente, passando para outra cidade do Parque, esse modelo novo, também vou fazer a substituição. Beleza? Um abraço, rapaziada. Tudo de bom. Um abraço, cumpadre! Top, né? E aí, moçada, ele fez um segundo vídeo, Reginaldo e moçada do BDA, com um rapaz que está com o caminhonete com as bolas originais. Vamos ver essa comparação aí. Olha que interessante. Fala, cumpadre Neto. Neto, uma surpresa aqui, rapaz. Um inscrito do canal ilustre, meu amigo Sandro. Aquela história lá da SW4, lá de Recife. Não sei se você lembra. Eu acho que você vai se recordar. Até que você, outro dia, citou no canal. Sandro está passando já aqui na minha cidade e eu falei a questão do vídeo que eu tinha feito das molas e pedi para ele dar uma volta no carro para fazer a análise dele. O que é que ele acha. Diz aí, Sandrão. Tudo bom, Neto? Rapaz, realmente o melhor canal da internet, do YouTube, viu? Eu acompanho tudo, vejo tudo e estava aqui conversando com o Alessandro a questão das molas. Eu estou pensando em fazer na minha, já até tem as molas traseiras, só falta a dianteira para colocar tudo. A diferença é muito grande. Eu venho de um ano de 2014 e todo quebra-mola com carro pesado, ela batia. Eu dei uma volta aqui no carro do Alessandro e deu para perceber que não vai bater de forma alguma, até porque ela está vazia hoje. Mas pesada, como ele falou, não bate de forma alguma. E a minha, inclusive, 2016 já, esse modelo novo, ela bate. Eu estou com ela carregada ali e quando eu passo no quebra-mola tem que passar devagar porque ela dá aquele soco. Final de curso. Aquele final de curso, né? Então, assim, o carro do Alessandro, além de ser muito bonito, ele fica imponente, né? Até na forma de dirigir, por causa dessas molas. Dá para perceber a diferença, é muito grande, muito boa mesmo. Beleza, Netão? Show de bola, fica com Deus. Um abraço aí. Valeu, cumpadre! Ficou bom, não ficou, moçada? É isso aí. Beleza, Reginaldo? Então, segundo o cumpadre, o especialista em SW4 pode colocar que vai ficar bom, beleza? Ele gostou muito. O meu feedback que eu tenho para mandar para você é a palavra do cumpadre. Tranquilo? Coloca que você não vai se arrepender. Rodrigo Viana. Netão, levei minha triton em uma oficina aqui em Serra para trocar todos os itens de suspensão dianteira. Ele teve coragem de colocar um pré no lugar do contrapino do pivô. Como não podemos ficar um sábado sem ele, o Zeba! Moçada, foi a verdade. O contrapino é uma pecinha, moçada, de centavos, moçada. Uma pecinha de centavos. O Zeba não teve coragem de ir na casa de parafuso buscar uma cupilha, um contrapino. É brincadeira. Não, inclusive, moçada, a oficina do Zeba é assim, ele não tem o contrapino. Moçada, graças a Deus a gente procura organizar. Ela cai atrás de mim, nesse espelho aqui, tem parafuso, tem roela, tem porta, tem contrapino de várias medidas, enforca gato, braçadeira. Porque essa miudeza usa toda hora. Então você já tem que quitar a mão isso aí. O Zeba faz uma apresentada dessa, moçada. Beleza? Moçada, e para encerrarmos mais um PDA... O seu vídeo classear... Já esqueci. E para encerrarmos mais uma sessão de perguntas e respostas do PDA, o seu canal de caminhonetes classear, vamos terminar com a pergunta do surpreendente. Ele falou assim... Netão, quanto tempo e valor para fazer uma revisão assim na minha 99? Aquele abraço. Parabéns, José, pela caminhonete. Moçada, é assim, deixa eu explicar para vocês uma coisa muito interessante sobre isso. Até o José... José, desculpa aí, está demorando um pouco além do normal. Essa caminhonete de garbosa, moçada, tem que pedir peças, certo? Algumas peças vêm erradas, tem que trocar, tem um processo. A do José acho que já está há uns 30 dias aqui, um pouco mais de 30 dias. Aí tem a bandeirante do rover lá de Novo Mutum, que também já está há uns 30 dias a mais já. Mais de 30 dias, uns 40, 50 dias aqui. Aí, moçada, a gente tem o serviço de vocês, igual a qualquer outro, mas tem os serviços dos clientes da oficina, dos agendamentos e tudo. Aí o que acontece? Quando está esperando peça para qualquer caminhonete, qualquer serviço, aí a gente vai estar fazendo revisão na outra. Aí a revisão da outra está no meio. Aí você não pode parar a outra para pegar aqui. Você tem que terminar aquela revisão para continuar aqui. E isso vai demandando tempo, moçada. E às vezes tem serviços que demoram mais do que o previsto, enfim. Mas assim, se vocês quiserem fazer uma brutal, se possível, vocês poderiam mandar a caminhonete aqui, a gente fazer a brutal pra vocês, vocês poderiam acompanhar em vídeos como o José acompanhou e eu entregava pra vocês. Ou melhor, a gente vai se organizar pra entregar o mais rápido possível. Mas em média, eu acho que uns... Depende da caminhonete, moçada. Usando essas duas aqui como exemplo, uns 30, 40 dias. Por causa que tem o serviço da oficina, beleza? E tem as frotas que eu tenho que dar assistência, moçada. E frota tem prioridade, vamos dizer assim. Ou seja, ela chega e você tem que colocar na frente. Porque está dando assistência na fazenda e tudo. Então, a característica da cidade, moçada, beleza? Mas a gente tenta atender todo mundo. E com mais qualidade. E a vantagem do carro ficar mais tempo aqui, que a gente anda nele. Qualidade. Aquela revitalização. Estamos há um ano mexendo nela. Mas a revitalização foi um serviço diferenciado, né moçada? Foi desmontagem total da caminhonete. Pediu peça três vezes na concessionária. Foi para pintura. Foi para borracharia. Foi para a vinaçaria. Foi para colocar acessório. Foi para... Enfim. Foi tudo. Então, é como se fosse uma... Entre aspas, uma restauração da sua caminhonete aqui na Águia, beleza? Mas eu acredito... Não sei. Acho que 30 dias, moçada. É a primeira vez que a gente está pegando carro de escrito de fora, assim, com bastante tempo para fazer. Mas a gente vai tentar otimizar esse tempo, tá? Mas vamos trabalhar com esses 30 dias aí, beleza? E assim, moçada do BDA, nós encerramos mais um Pergunte ao Mecânico Netão. Ué, Netão, só a gente pergunta. Moçada, só a gente pergunta que nós estamos enfrentando um problema de renderização. O nosso... Ao que tudo indica, o nosso notebook não está aguentando mais a pressão. Precisamos do notebook novo e mais poderoso. Portanto, assim que a gente conseguir resolver esse problema, eu espero que os vídeos voltem ao normal. Aí, moçada. Eu tenho 3 vídeos prontos. Já. Hoje. Vou colocar um hoje, que é quinta. Vou colocar uma manhã sexta. E vou colocar uma segunda-feira. Aí, moçada. Se por acaso esses vídeos... 2 ou 3 vídeos eu tenho, moçada. Acho que é 2, é 3. Acho que é o primeiro, 3. Um ralhupo, um apajeiro e... E aí, moçada. Acho que é 2, hein? Então tá, moçada. De qualquer forma, vou tentar. Se por acaso eu não consigo mais renderizar vídeo com esse notebook aqui, vamos fazendo live. Vamos fazendo live. E vamos melhor, vamos fazer live, para não ficar sem BDA. Tranquilo? Então é isso aí. Moçada, mais um final de semana se aproximando. Eu não sei se esse vídeo vai lá no sábado ou no domingo, mas o que eu digo, eu sempre digo. Passe o maior tempo possível com a sua família. Final de semana, moçada. Que sejam os dias da sua família. Não abra mão disso. Saiu do serviço, vai direto para casa e ficar com a sua família. Beleza, moçada do BDA? É isso aí. E claro, já que tivemos a participação, a preciosa participação do Kupad, Alessandro Barbosa, o pai das gêmeas. Nada melhor do que finalizarmos esse vídeo com a mensagem das gêmeas. Gente, eu tenho uma notícia muito legal. O canal dizia, não é só mais de 15 mil inscritos. Cada vez que passa, vai entrando mais gente, mais inscritos. Está bomba, então não se esquece de dar o seu like, se inscrever no canal e tocar o sininho, dar as notificações. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e aquele abraço. E aí